O ator Will Smith entrou para as manchetes do Mundo Todo esta semana após o tapa que deu no comediante Chris Rock durante o evento de premiações Oscar 2022. Apesar de muitos comentários apontarem que a agressão não passou de uma encenação combinada, o próprio ator fez revelações surpreendentes sobre o caso. Foi durante o seu discurso no palco do evento onde Will Smith contou um segredo espiritual muito poderoso e impactante. O ator falou sobre uma guerra espiritual que está acontecendo na sua vida e que ninguém está comentando sobre isso. Teria sido então o caso de possessão demoníaca? Você quer saber qual foi o segredo que ele revelou? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você descobrir. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar neste botão vermelho e inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas para que você seja avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Tá bom? Então vamos começar. Você já deve ter visto o vídeo da confusão que aconteceu no Oscar 2022. A cena lamentável teve início no palco do evento com comediante e também ator Chris Rock, conhecido aqui no Brasil pela sua série Todo Mundo Odeia o Chris. O comediante fez uma piada sobre a esposa de Will Smith, Jada Pinkett. Chris fez uma comparação do cabelo raspado dela com a soldada de um filme chamado G.I. Jan. E nesse filme, a personagem também tem a sua cabeça raspada por ser uma combatente militar. Acontece que a esposa de Will sofre de alopecia, uma doença que afeta a imunidade do corpo e causa queda de cabelo. E por causa dessa doença, a atriz optou por raspar a cabeça por completo. A esposa de Will Smith já falou diversas vezes sobre a luta e o sofrimento que ela passa com essa terrível doença. Logo, fazer piada sobre esse assunto seria de muito mau gosto. Foi então que logo após perceber que a sua esposa ficou visivelmente desconfortável, Will Smith decidiu tomar uma medida drástica ao se dirigir ao palco e dar um tapa na cara de Chris Rock em rede nacional. O vídeo do acontecimento viralizou no mundo todo nas redes sociais e a audiência do Oscar 2022 subiu absurdamente. São imagens que ninguém esperava ver do ator, que sempre demonstrou ser simpático e de ter um bom relacionamento com todos à sua volta. Will Smith, que já atuou em muitos filmes e seriados de comédia, fica difícil entender como o ator perdeu a postura de tal forma na frente de milhões de telespectadores e até mesmo na frente da sua própria família. Mas o que despertou tanto a fúria do ator? Muitos falam que Will agiu certo ao defender a sua esposa, mas o que talvez muitos não estão comentando é sobre a surpreendente revelação que ele fez sobre o caso. Will Smith conta que um ator que estava ali ao seu lado na plateia fez ele reconhecer que estava sendo usado pelo inimigo naquele momento. Vamos entender como isso aconteceu. Durante o intervalo do programa, alguns atores mais próximos de Will foram vistos o acalmando e lhe dando conselhos. E um desses atores que estava ali ao seu lado era Denzel Washington, o ator de Hollywood de 67 anos, muito conhecido pelos seus filmes de ação. E, na minha opinião, é o melhor ator de todos. Denzel Washington é um ator declaradamente cristão e ele não esconde a sua caminhada de fé. Em várias ocasiões, Denzel não economizou palavras ao defender sua crença em Deus e de como ela tem sido responsável por todo o seu sucesso. Em uma entrevista ao jornal CBN News, o ator revela que os seus dons e talentos foram presentes de Deus para ele e que, em todos os seus papéis, ele não se esquece de agradecer ao Senhor pela oportunidade. O fato de que Denzel Washington estava sentado bem ali ao lado de Will Smith na plateia do Oscar não parece ter sido coincidência. Foi justamente ele quem deu as palavras de sabedoria para Will reconhecer o que estava acontecendo. Denzel Washington foi visto puxando Will Smith para o lado do palco e conversando com ele de uma maneira bem séria, olhando diretamente nos seus olhos. Foi durante essa conversa onde Will Smith percebeu que o seu comportamento estava fora do normal e algo precisava ser feito. Quando a premiação volta do intervalo, Will Smith é anunciado logo em seguida como vencedor da categoria de melhor ator pelo filme King Richard. No filme, coincidentemente, Will interpreta um pai superprotetor de duas meninas que faz de tudo para proteger sua família de qualquer ameaça. Mas o que era para ser um momento de celebração por ter ganhado seu primeiro Oscar da carreira, se transformou em um discurso muito revelador, onde Will fala sobre sua vida espiritual. Ao longo da fala, que durou quase dez minutos, Will Smith não conteve as lágrimas ao contar que foi alertado sobre a ação do inimigo na sua vida. Ele disse, o Denzel Washington me disse alguns minutos atrás, no seu melhor momento, tome cuidado, é aí que o diabo vem atrás de você. Esse comentário de Denzel Washington sobre as investidas do inimigo contra a vida das pessoas fez Will Smith reconhecer que ele deu ouvidos ao diabo e se deixou ser usado. Ele pediu desculpas pelo seu comportamento e falou sobre as coisas que Deus tem feito em sua vida e disse, no momento que estou vivendo, estou envolvido no que Deus me pede para ser neste mundo. Estou sendo chamado para amar as pessoas. Seria esse, então, o momento de raiva? O momento que Satanás encontrou para desviar Will do foco? Não me parece coincidência que a revelação de Will Smith por ter um chamado de Deus para amar as pessoas fez com que o inimigo usasse esse momento para atingi-lo. E muitos não sabem, mas Will Smith já revelou publicamente que é um homem de fé. Em uma entrevista anterior à premiação, falando sobre o filme no qual ele foi indicado, ele declarou, Você não chega onde cheguei se você não ama ao Senhor. Você não senta onde eu sento, não anda por lugares que eu ando, se você não ama ao Senhor. A fala de Will Smith refere que a sua vida de sucesso se deve ao seu temor a Deus. Mas por que alguém temente a Deus tomaria uma atitude como essa? Ao que me parece, Will Smith está em um momento delicado em sua vida espiritual, pois ele está começando a reconhecer o chamado de Deus para sua vida. E foi justamente nesse momento onde o ator conquistou a primeira estatueta do Oscar depois de 20 anos. Porém, ele errou ao dar ouvidos à fúria e agir como um homem mundano e não como um homem de Deus. E por consequência do seu ato, o ator pode, inclusive, perder a estatueta que ganhou. O que eu percebo é que Will Smith também errou durante o seu discurso por não se desculpar diretamente com Chris. E isso é uma grande falha quando se diz que você recebeu um chamado para amar as pessoas, porque isso é um sinal de que você não está demonstrando amor. Apesar dele ter sido ferido, a atitude correta a ser feita é o que Jesus nos diz em Lucas 6. Olha o que ele disse. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Apesar de qualquer piada, zombaria ou palavra torpe que tenha sido falado a respeito da família dele, o que Will Smith fez não vai de acordo com seu caráter. A verdade é que quando nós entramos em um estado de violência, podemos cometer atos que normalmente não faríamos. Isso não necessariamente significa um ato de possessão maligna, mas certamente é algo que o inimigo está por trás. E é por isso que a Bíblia nos fala em Provérbios 16, 32, o quão é importante nós termos autocontrole sobre as nossas ações. Diz assim, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mas será que Will Smith, que se referiu como homem temente a Deus, consegue reconhecer isso ou ele ainda está cegado pela ira? Logo após muitos falarem sobre o ocorrido, Will se pronunciou nas suas redes sociais, finalmente reconhecendo seu erro de não pedir desculpas diretamente para Cris. Ele reconhece e diz que aquela agressão foi inaceitável. Ele comentou, a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. Nós podemos observar pelas palavras de Will Smith que ele se arrepende profundamente do seu ato de agressão. Isso sim é uma atitude de quem ama ao próximo. O reconhecimento de que o melhor caminho a se seguir é viver em amor. Mas e você? O que você faria se estivesse no lugar dele? O nosso papel como cristão no âmbito familiar é de fato amar e proteger a nossa família. Porém, nós não devemos imitar os modos do mundo. Jesus nos mostra uma maneira muito melhor de lidar com essas crises. E nada justifica a reação violenta de Will Smith, apesar de muitos acreditarem que dessa forma ele defendeu a honra da sua esposa. Mas não é bem assim como nós homens e mulheres tementes a Deus devemos pensar. Will estava em um momento de muita raiva para agredir um colega de trabalho na frente de milhões de pessoas. Mas é justamente em momentos de raiva que o inimigo encontra a brecha perfeita para agir. E por isso a Bíblia nos orienta no Salmo 37, o versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Irmãos, a ira só nos leva para o mal e por isso nós devemos evitá-la ao máximo. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Qual é o seu papel como pai ou mãe quando envolve proteger a sua família? Quais são os limites da fúria quando nós vemos algo que nos feriu ou que feriu ao nosso próximo? Como cristão, nós devemos sempre seguir as orientações da Palavra de Deus e ela é muito clara quanto a isso. Veja o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A violência é uma das respostas da ira e isso é algo que Deus nos rejeita e Ele não quer que nós façamos. Nós podemos sim ficar nervosos, estressados, mas devemos controlar a nossa ira com a ajuda de Deus. E existem outras maneiras para lidar com situações assim e que são muito mais poderosas. Por exemplo, Will Smith poderia ter dito durante o seu discurso o quanto ele ama a sua esposa e exaltar todas as qualidades dela. Responder com amor é muito mais poderoso do que responder com agressões. E nós conseguimos até entender o porquê do Will Smith ter levantado para dar o tapa, mas nós não podemos concordar com a sua atitude porque violência é uma brecha para o diabo usar você. O melhor exemplo que nós temos para enfrentar as investidas do inimigo é andar e pensar como Jesus. A sua passagem aqui na terra foi marcada por momentos de enfrentamento, zombaria, humilhação, mas em nenhum momento Jesus recorreu às agressões, mesmo que tivesse todos os motivos para isso. A resposta que Ele deu para todos os que o feriram foram os pregos nas mãos e a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele respondeu a toda a agressão com a cruz. Ele pagou o ódio com o amor. Olha que lição maravilhosa que Jesus nos deu, não é verdade, irmãos? Que nós possamos seguir o exemplo dele para lidar com momentos como esse e proteger a nossa família da forma como a Bíblia nos orienta. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você clique no botão compartilhar e envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do evangelho para nossos amigos e familiares, ok? Que Deus te abençoe e eu te espero então no próximo vídeo.